Uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos mataria cerca de 34 milhões de pessoas em poucas horas, revela uma simulação apelidada de Plano A. De acordo com a investigação, os danos seriam assustadores. Em cerca de 5 horas, morriam 34 milhões de pessoas e mais de 57 milhões ficariam feridas. Nos últimos dois anos, o conflito entre estas duas potências tornou-se dramaticamente mais plausível. Depois de a Rússia e os Estados Unidos terem deixado de apoiar medidas de controle de armas. A simulação contou apenas com eventuais mortos e feridos, deixando de fora outros milhões de pessoas que poderiam contrair doenças ou outros problemas de saúde a longo prazo. O objetivo dos investigadores era chamar a atenção sobre as consequências potencialmente catastróficas de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Estas simulações podem ser importantes para dissuadir potências mundiais a não chegarem a um confronto nuclear. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto